Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Rebeca Watts. Mas antes eu queria dar um recado para vocês. É que estamos com alguns links afiliados ao canal. Então se vocês têm costume de fazer compras no Amazon, Shopee ou AliExpress, utilizando os links que vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo, vocês acabam apoiando meio que indiretamente o canal. Não é cobrado nada por isso, não tem nenhum procedimento burocrático, não tem nada mais. Você só vai entrar no link e vai fazer a sua compra como já era de planejado, já era de costume. E isso ajuda aqui também o canal a crescer um pouco mais e a quem sabe melhorar, cada dia mais o nosso conteúdo aqui. Recado dado, vamos então ao caso. Rebeca Marie Watts nasceu no dia 3 de junho de 1998 em Bristol, Inglaterra, filha de Tânia Watts e Darren Gaulis. Quando a jovem nasceu, seus pais já tinham se separado e os seus primeiros anos de vida, ela morou com a sua mãe e o seu irmão mais velho. Os irmãos eram bem próximos do pai, todos os finais de semana eles passavam juntos na casa dele. Aos 3 anos de idade, a Rebeca e o seu irmão começaram a ter visitas do conselho tutelar, porque algumas pessoas acreditavam que eles estavam sendo negligenciados pela mãe. Por causa disso, o Darren começou uma batalha na justiça para ter a guarda total dos seus filhos. E após uma longa batalha, em 2002, ele conseguiu juntamente com a sua nova esposa de nome Andy, a guarda total dos seus filhos. A Andy tinha um filho de um outro relacionamento de nome Nathan Matthews. Ele era cerca de 11 anos mais velho do que a Rebeca e não morava com a família. Porém, eles eram bem próximos, porque ele não conseguia se fixar em um emprego. E por causa disso, a sua mãe, o Darren, o ajudava financeiramente bastante. Ele era bem próximo do irmão mais velho da Rebeca, porque eles tinham muito em comum. Já com a jovem, ele não se dava bem. Aparentemente, ele tinha ciúmes dela, por ela ser a única filha mulher e a mais nova entre os três irmãos. A infância da Rebeca não foi muito tranquila. Ela era muito tímida e, por isso, tinha muita dificuldade em fazer amigos. Ela também sofria muito bullying na escola. Zombavam das suas roupas, do seu cabelo e, principalmente, do seu peso. Essas ofensas foram a tornando uma pessoa ainda mais fechada e contribuindo para que ela desenvolvesse um distúrbio alimentar. Chegou a um ponto que ela passava dias sem comer nada. O seu pai e a sua madrasta perceberam esse comportamento nela. Por isso, eles a levaram para uma clínica de distúrbios alimentares e saúde mental. E foi lá que ela foi diagnosticada com anorexia. Nessa época, ela tinha apenas 12 anos de idade. Ela, então, recebeu tratamento adequado. Mas, devido a esses problemas, ela perdeu muitas aulas. E, para se recuperar, foi necessário que ela fosse estudar em uma outra escola especializada em cuidar de alunos com problemas psicológicos. Lá, sua experiência foi totalmente diferente da experiência que ela teve na antiga escola. Ela se socializava mais, fez vários amigos, inclusive começou a namorar. Quando ela foi para a nona série, ela se tornou mentora de alguns alunos, se certificando sempre que eles não sofreriam tanto bullying quanto ela havia sofrido. Devido a esse trabalho na escola, ela recebeu um prêmio por ser a aluna mais bondosa daquele ano. No dia 19 de fevereiro de 2015, a Andy se despediu da Rebeca e saiu da casa da família por volta das 11h15 da manhã para ir a uma consulta médica. Porque, infelizmente, ela havia sido diagnosticada com esclerose múltipla. Quando ela voltou para sua casa, a sua enteada não estava mais lá. Não era de costume a jovem que, na época, estava com 16 anos de idade sair de casa sem dizer a ninguém onde estava indo. Mas a Andy, no momento, não se preocupou. Ela até pensou que a Rebeca poderia ter saído para encontrar alguns amigos ou até mesmo seu namorado. E, como não tinha ninguém em casa, ela acabou não avisando para ninguém. Porém, a hora foi se passando e ela não voltou nem para dormir em casa. No dia seguinte, o namorado da Rebeca, juntamente com outros amigos dela, foram até a sua casa porque eles estavam preocupados porque já faziam cerca de 24 horas que nenhum deles conseguia contato com ela. Apenas nesse momento, a sua madrasta se preocupou e ligou para o seu marido, para o Derry, para comunicar o que estava acontecendo. Porque, no momento, ele estava no trabalho. Ele voltou imediatamente para a sua casa. E a primeira coisa que ele fez foi dar uma olhada no quarto da sua filha para ver se encontrava algo em comum. Mas, aparentemente, tudo estava normal. Apesar do telefone, do tablet e do notebook da sua filha também terem desaparecido. E isso deixou a situação ainda mais estranha. Porque, se a Rebeca estava com seu celular, por que ela não o atendia nem respondia as mensagens dele? Seu pai, então, fez mais uma tentativa de ligar no seu celular. Mas, ela também não atendeu essa ligação. Por isso, por volta das 14 horas daquele dia, ele foi até a delegacia para comunicar o desaparecimento da sua filha. A busca pela Rebeca foi enorme. Vários voluntários ajudaram a procurá-la em parques, reservas naturais. Também colocaram cartazes por toda a cidade. E, no dia 22 de fevereiro, a polícia fez o primeiro apelo nas mídias locais, solicitando informações sobre esse desaparecimento. No dia seguinte, o pai da Rebeca e a sua avó também fizeram uma coletiva de imprensa, solicitando o retorno dela para casa. Também fizeram uma campanha online, usando a hashtag FindeBeck, que alcançou mais de 2 milhões de pessoas. Mas, infelizmente, ninguém se apresentou com informações que ajudasse a descobrir onde a jovem estava. Toda a família e amigos da Rebeca foram chamados para darem seus depoimentos na delegacia. E duas pessoas chamaram a atenção dos policiais. O meio-irmão dela, o Nathan, e a sua namorada, de nome Shauna Rory. Eles tinham um filho e moravam juntos em uma outra casa próxima à casa da família Watts. Mas, no momento em que a jovem desapareceu, eles estavam na casa da família. Eles tinham entrado com uma chave reserva, que a família sempre deixava escondida do lado de fora da casa. Aparentemente, era normal eles fazerem isso. Bom, a Shauna disse aos policiais que no dia em que a Rebeca desapareceu, ela e o seu namorado estavam na casa da família Watts, e eles teriam escutado a porta principal da casa batendo. Por isso, eles deduziram que a Rebeca tinha saído da casa. Porém, estranhamente, ela estava muito sorridente. Ao contar a sua versão dos fatos, ela dava risadas e não parava de sorrir. Já o Nathan estava bem calmo. Ele não estava demonstrando preocupação no desaparecimento da sua meia-irmã como o restante da sua família. Mas suas declarações eram consistentes, e os policiais não tinham provas de que eles tinham envolvimento nesse caso. Por isso, eles não foram acusados de nada no momento. No dia 25 de fevereiro, os policiais decidiram fazer uma investigação forense na casa da família Watts. E foi encontrado no batente de uma porta que levava ao quarto da Rebeca sangue, e nesse sangue ainda foram encontradas também impressões digitais. Após realizarem alguns testes, foi confirmado que esse sangue era o da jovem desaparecida, e as impressões digitais eram do seu meio-irmão, do Nathan. Devido a essas evidências, os policiais passaram a acreditar que o Nathan e a sua namorada tinham feito algum mal à Rebeca. Por isso, no dia 28 de fevereiro, eles foram presos. Além dessas impressões digitais que foram encontradas no sangue, os dois eram os únicos que estavam na casa no momento em que a Rebeca teria desaparecido. E claro que isso deixava a suspeita contra eles muito mais evidentes. Os dois, então, foram interrogados novamente. A Shauna continuou com a sua história de que tinha escutado a porta principal da casa bater e que ela não tinha visto a Rebeca naquele dia. O Nathan fez da mesma forma. Continuou negando seu envolvimento nesse caso, dizendo que também tinha escutado a porta principal da casa bater naquele dia, mas somente isso. Como eles não confessaram e as provas contra eles não eram suficientes para mantê-los presos, eles foram liberados. Os policiais, então, decidiram fazer uma busca na casa do casal. E foi muito difícil fazer essa investigação lá nessa casa, porque ela estava completamente cheia de coisas entulhadas. Imóveis novos, usados, roupas, brinquedos. Todos os cômodos da casa estavam muito cheios e bem bagunçados. Estranhamente, somente a banheira do banheiro do andar de cima estava completamente limpa e não tinha nada dentro dela, nenhum objeto. Era como se aquela banheira não fizesse parte daquela casa. Foi feita uma investigação nessa banheira também, mas nada foi encontrado. Provavelmente porque o casal teria usado vários produtos químicos para limpá-la. Mas foi encontrado nessa casa um recibo de uma loja com data do dia 20 de fevereiro, um dia após a Rebeca ter desaparecido. Nesse recibo, mostrava a compra de luvas, óculos de proteção, máscaras e uma serra elétrica circular. Os policiais, então, foram até essa loja, onde esse recibo tinha sido emitido. E, através de câmeras de vigilância que tinham instaladas por toda essa loja, foi possível identificar que quem havia feito essa compra era o Nathan. Os policiais também conseguiram imagens das câmeras de vigilância de uma loja que tinha ao lado dessa que mostrava o casal comprando vários produtos químicos de limpeza. E, provavelmente, esses produtos que teriam sido utilizados na limpeza da banheira. Dessa forma, no dia 2 de março, o casal foi preso novamente sob a suspeita de ter tirado a vida da Rebeca. Dessa vez, o Nathan confessou ter tirado a vida da sua meia-irmã. Ele disse que tinha bolado um plano para dar um susto nela porque achava ela muito grossa e não era de acordo com a forma que ela tratava a sua mãe, a Andy. Sua namorada, então, foi para o quintal da família Watts fumar um cigarro. E ele colocou um capuz e bateu na porta do quarto da sua meia-irmã na intenção de fingir que estava sequestrando ela. Porém, enquanto ele tentava pegá-la, seu capuz caiu. E isso o deixou em pânico, fazendo com que ele a estrangulasse. Ele, então, colocou o corpo dela dentro de um saco e levou para o seu carro para levar para a sua casa. Chegando lá, ele colocou o corpo na banheira do banheiro do andar de cima e, utilizando a serra circular, ele desmembrou o corpo. Depois, colocou as partes separadas em sacos e levou para a casa de um amigo de nome Carl Demetrios e a sua namorada, J. Danny Persons. Ele teria oferecido uma quantia em dinheiro para guardar algumas coisas em um galpão que eles tinham na casa deles. Esse casal, sem saber o que tinha dentro dos sacos, ajudou o Nathan a colocar tudo dentro do galpão. Os policiais, então, foram até esse galpão e realmente encontraram lá restos mortais. Esses restos mortais foram levados para fazerem testes forenses e foi confirmado que eram, sim, os restos mortais da Rebeca. A causa da morte realmente tinha sido asfixia. Porém, também foram encontrados 15 ferimentos à faca no abdômen da jovem que teriam sido feitos após a sua morte. Isso, com certeza, não batia com a convicção do Nathan de que ele teria tirado a vida da sua meia-irmã por acidente. O Nathan também disse que a sua namorada, a Shauna, não teve nenhum envolvimento nesse crime. Ela não sabia de nada. Claro que os policiais não acreditaram, porque ela estava na casa da família Watts quando tudo aconteceu. E depois, o corpo foi levado para a casa dela. Ela não teria ouvido nenhum barulho de serra enquanto seu namorado desmembrava o corpo. O Nathan, então, foi acusado de tirar a vida da Rebeca. E a Shauna foi acusada de perverter o curso da justiça. Porém, as investigações continuaram para que os policiais tivessem a certeza de que a Shauna não teve realmente nenhum envolvimento nesse crime. E foi aí que tudo ficou ainda mais bizarro, porque foi encontrado no computador do Nathan vídeos explícitos de menores de idade. Essas evidências fez com que todos passassem a acreditar que a real motivação do crime teria sido sexual. O Nathan realmente tinha atração por mulheres mais novas do que ele. Quando ele começou a namorar com a Shauna, ela tinha apenas 14 anos de idade, enquanto ele tinha 21 anos. Também foram encontradas mensagens trocadas pelo casal, onde eles falavam sobre uma fantasia que consistia em sequestrar uma pessoa menor de idade e depois violá-la. Mas a prova crucial contra a Shauna foi o seu DNA ter sido encontrado em uma máscara que estava escondida no galpão onde os restos mortais da Rebeca tinham sido escondidos. O DNA dela também foi encontrado em alguns sacos, dando a certeza para os policiais que ela tinha ajudado nesse crime sim, nem que seja colocando os restos mortais dentro desses sacos e depois ajudando a transportá-los. Dessa forma, em junho de 2015, a Shauna também foi acusada de tirar a vida da Rebeca. O casal também foi acusado de conspiração para sequestro, porte ilegal de arma porque eles possuíam uma arma de choque e impedir o enterro legal de um corpo e ter posse de imagens impróprias de crianças. O Nathan também foi acusado de agressão sexual porque na época que ele começou a namorar a Shauna, ela era menor de idade. No dia 11 de novembro de 2015, o Nathan, que estava com 29 anos de idade, foi acusado de sequestro e tirar a vida da Rebeca. Ele foi condenado à prisão perpétua com o mínimo de 33 anos. A Shauna, que estava com 21 anos de idade, foi considerada culpada de homicídio culposo, perverter o curso das investigações e posse ilegal de arma. Ela foi condenada a 17 anos de prisão. Os donos do galpão onde o corpo foi encontrado também foram condenados. O Carl foi condenado a dois anos de prisão e a Jeidene a 16 meses. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Não dá nem para imaginar o que o Nathan sentia pela sua meia-irmã. Para mesmo depois que ela já não tinha mais vida, ele ainda dar 15 facadas nela é algo meio que surreal. Ele tinha muita raiva dela. Ele realmente não gostava dela de jeito nenhum. Mas isso, esse sentimento, seria ciúmes. Realmente porque ela era a mais nova, a única mulher. A sua mãe estava dando um pouco mais de atenção a ela, já que ele nem morava na casa da família. Ele estava construindo a sua própria família com namorada, filho. Mas mesmo assim, ele ainda tinha ciúmes da Rebeca? Ou vocês acreditam que a motivação desse crime teria sido sexual? Esse é o primeiro vídeo de 2023. A todos que estão me assistindo, a todos os inscritos, a todas as pessoas que me acompanham, quero desejar um feliz ano novo, repleto de realizações, de alegria, muita felicidade, saúde, para todos vocês que estão me assistindo e também para a família de vocês. Que seja um ano maravilhoso para todos nós. E vamos torcer para que esse 2023, esse canal cresça, né? Vamos torcer para que esse ano a gente possa crescer e trazer mais vídeos interessantes, casos desconhecidos, né? E que quem chegar aqui no canal possa realmente gostar do conteúdo, da forma que eu conto, né? Para a gente aumentar cada vez mais essa família aqui no YouTube, né? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!